Olá pessoal, hoje traga para a gente aqui no canal um delicioso cabeça de galo. Gente, o cabeça de galo é um prato tipicamente nordestino e que rende muitas e acaloradas discussões da internet. Me parece que cada estado eles usam ingredientes diferentes, em alguns eles colocam carne moída, em alguns eles colocam galinha, em outros eles colocam linguiça calabresa, acrescentam alguns ingredientes. Mas a base do cabeça de galo é essa que eu vou fazer aqui, ele é o mais tradicional, com pouquíssimos ingredientes. Ele rende um caldo muito gostoso, muito saboroso e que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu vou deixar todos os ingredientes listados aqui na descrição do vídeo, porque aí fica fácil para anotar e para acompanhar. Então, nessa panela aqui, eu já tenho aquecida a banha de porco, eu vou refogar um alho aqui. Aqui eu quero que esse alho fique bem douradinho, como eu sempre faço. Com esse alho já dourado, eu vou entrar aqui agora com a cebola de cabeça. Eu também quero que essa cebola fique... Eu também quero que essa cebola fique bastante dourada aqui. Com a cebola já douradinha, eu vou entrar com um pouco desse corante caseiro. Eu vou entrar com ele nesse fundinho aqui, que eu quero que eu dê uma refogada, porque isso aqui é urucum. Ele tem um sabor forte, ele não pode ser jogado em cima da comida, ele tem que ser refogado mesmo. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar um pouco de açafrão e de páprica picante. E nesse momento, para refogar, eu já entro também com um pouco do tempero caseiro. Com tudo refogado, eu vou entrar agora com o pimentão e aqui são os talos do coentro. Eu sempre coloco os talos do coentro antes, porque eles são mais durinhos, eu gosto que eles cozinham um pouco. E eu já posso acrescentar aqui também o tomate. Aqui eu vou deixar refogar por uns dois minutos e depois já venho com a água fervente. Já com esses ingredientes todos refogados aqui, eu vou entrar com água fervente. Agora, pessoal, deixa eu ferver aqui por aproximadamente uns dez minutos, até que esse tomate aqui ele cozinhe. Ele não precisa derreter, mas ele tem que estar cozido. Para aí continuar com o processo aqui do nosso caldo cabeça de galo. Pessoal, passados uns dez minutos com esse caldo fervendo aqui, cozinhando, eu vou acrescentar a farinha de mandioca. Aqui eu tenho meio copo americano de farinha, eu já hidratei com água, ela rende bastante. Aqui a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque ela tem que ficar, o caldo tem que ficar aqui, o prato tem que ficar em ponto de caldo, não em ponto de pirão. Então eu não vou colocar essa farinha de uma vez aqui. Eu já vou ir virando e mexendo aqui. Aí de toda forma, os ingredientes eu vou deixar listados para vocês embaixo aí na descrição do vídeo, que aí fica bem mais fácil do que eu dizer agora no decorrer aqui da gravação. Aqui eu vou esperar encorpar, para ver se é necessário mais farinha. Aqui pessoal, eu acrescentei aquele meio copo americano de farinha, e aqui está fervendo por uns cinco minutos. Vocês podem ver a consistência aqui, que ele não está muito grosso, e nem está muito ralo também. Aqui como ele vai cozinhar um pouco mais, ele vai encorpar. Aqui agora, eu vou acrescentar dois ovos. Esses ovos, eu vou dar uma mexida, que eu quero que eles se disfarçam no meio do caldo aqui. Tem pessoas que não gostam de fazer com o ovo quebrado assim. Eu gosto que dois deles fiquem quebrados para misturar no meio do caldo. E vou acrescentar também, pessoal, mais três ovos. Só que esses ovos agora eu não vou mexer. Vou colocar um em cada canto aqui. Agora eu vou tampar e aguardar esses ovos cozinharem. Pessoal, com o caldo já cozido aqui, eu já provei o sal. O sal está na medida certa. Eu vou acrescentar o cheiro verde para finalizar. O prato aqui está pronto, é basicamente isso. Vou acrescentar aqui um pouco de cebolinha e um pouco de coentro. Vou mexer aqui com bastante cuidado, porque eu não quero que aqueles ovos que a gente colocou, que eles quebrem. E está finalizado o nosso prato. Esse aqui é o famoso cabeça de galo ou caldo da caridade. É um prato nordestino muito famoso, que rende muitas discussões aí na internet, que eu faço sempre, que eu acho muito simples e gostoso. Pessoal, então ficou pronto o nosso caldo aqui. Vocês podem perceber que alguns ovos ficaram inteiros aqui como eu queria, e alguns aqui eles quebraram no meio do caldo aqui. Pessoal, esse caldo aqui é simples, é muito gostoso. Ele é chamado também de caldo da caridade. Pessoal, recomendo que façam esse caldo em casa. Ele é delicioso, muito bom para essa época fria. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí